Sou vaqueiro, sou da roça, tenho razão grossa por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela de família rica Vou fazer o que manda o coração, eu vou ficar com medo ele querendo ou não Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela, eu e meu cavale e ela Já que o pai dela não me aceita e tá fugindo, é o que me resta, eu e meu cavale e ela Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela, eu e meu cavale e ela Já que o pai dela não me aceita e tá fugindo, é o que me resta, eu e meu cavale e ela Sou vaqueiro, sou da ronça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Vou fazer o que manda o coração Vou fazer o que manda o coração Eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e tão fugindo, é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e tão fugindo, é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Essa hora de novo Escondido no papai jogando pra cima assim